Uma lâmpada com a versatilidade de uma aranha? Vamos falar sobre isso? Os aracnídeos são conhecidos por habitarem diferentes tipos de ambientes, terem fácil adaptação e por seus corpos serem flexíveis e articulados. Nessa linha de pensamento lançamos a exclusiva lâmpada Spider, um produto versátil e perfeito para os mais diversos usos. Disponível nas versões de 80 ou 100 watts, sempre com a cor de sua luz branca, a linha Spider possui base E27, o que não exige adaptação, pois é o tipo mais comum em residências e construções em geral. Ela foi feita para ambientes internos, possui alta durabilidade, é bivolt, super leve e o LED é integrado, ou seja, basta tirar da embalagem e ela está pronta para instalar. Demais, né? Outra vantagem incrível! Suas três hastes são articuláveis e flexíveis, permitindo o melhor direcionamento da luz e oferecendo maior eficiência na iluminação dos seus ambientes. Incrível mesmo, hein? Seu uso é ideal para iluminar grandes áreas em substituição às lâmpadas de alta potência, garagens, estacionamentos, corredores, oficinas, galpões e muito mais. Será que os iluminados pela Spider vão virar Homem-Aranha? Que tal garantir uma para conferir? Você arquiteto e gostou dos nossos produtos? Acesse agora a Cazoca, a maior plataforma brasileira de blocos 3D para os seus projetos. Faça o download deste e de outros produtos avante! Você ainda pode utilizar a Warehouse 3D Sketchup. 100% da nossa linha está lá, pronta para o seu projeto ficar ainda mais completo. E aí, gostou? Compre agora mesmo nas melhores lojas físicas e online de todo o Brasil!